Isso sim é transformação, hein? Gente, quem olha ela assim, uma mulher linda, delicada, uma história fantástica. Bom, essa senhora tem mais de 80 anos e aí ela apareceu pra mim já faz algum tempo e resolvi aqui repostar esse vídeo e narrar ele. Então nós tiramos toda essa coloração, ela esperou bastante tempo pra crescer pra que a gente pudesse fazer um corte bem legal e ela não usar mais nenhum tipo de química e ficar bem natural. Então você pode ver aí eu tiro todo o excesso do comprimento e olha só. Vou tirando todo o excesso aí com a tesoura e depois na sequência eu começo a desconectar o cabelo. Sempre nessa linha diagonal no cabelo dela pra fazer encaixe e encaimento pra que depois ela possa usar naturalmente também no cabelo. Nas laterais as mesmas coisas, você pode ver. Gente, foi uma delícia, foi uma das melhores transformações que eu já fiz. Esse vídeo, pra vocês terem uma ideia, ele chegou a bater 200 milhões de visualizações. Sensacional, meu vídeo de maior recorde em toda a minha história de... de redes sociais. E aí eu tô fazendo as laterais dela, tô ali fazendo toda a parte, tirando o comprimento ainda. Parte da capa do cabelo, caimento, tiro também, você pode perceber que numa diagonal. E levo sempre vertical o cabelo. E vou encaixando, criando essas pequenas camadas no cabelo. Por ser um cabelo mais, né, um pouco mais cacheado, bem cacheado. E aí ele tem todo esse grisalho que nós queríamos trazer de volta o grisalho e a naturalidade do cabelo dela pra que ela não pudesse, não tivesse mais que usar nenhum tipo de química. E vou falar, ficou sensacional. Vocês não vão acreditar o resultado. Pra quem ainda não assistiu, não teve oportunidade de assistir, assista até o final que vale a pena. Aí agora, e ela chegou tão linda, gente, com vestidinho, maravilhosa. Ela é a filha dela. Elas são do interior de São Paulo. Foi uma delícia mesmo, o carinho dela. Tem que ver, gente. Eu vou falar pra vocês. A gente só cresce com pessoas assim, pessoas delicadas, carinhosas. E não é questão de dinheiro, não é questão de nada. É questão de ser pessoa, humano. Ter delicadeza, saber tratar muito bem. E ela tem tudo isso aí. Ela pode dar aula pra gente e nós ainda assim não vamos chegar nem à metade do que foi essa mulher nesse atendimento. E aí, continuando aí, ó. Peguei toda a parte superior da cabeça dela. Começo aí também, ó, unir com as laterais, tirando todo o excesso da química, né? Que era o meu grande problema, era eliminar a química. Fizemos um franjão nela. E olha esse franjão. Tiro o máximo que eu posso da cloração. Até eu conseguir tirar tudo, ó. Tirei toda a cloração. Jogo pro lado, pro outro, vou ver. E assim ela pode usar natural. Só tem que passar um living. E aí, claro, eu escovei. E olha que sensacional que ficou. Uma das transformações mais incríveis. Então, se você assistiu esse vídeo, gente, tem que entender que tem uma mulher por trás desse vídeo. Uma senhora extremamente delicada, linda. Tem uma história linda de vida. Pessoa vencedora. Pessoa família. Então, antes de você falar qualquer bobagem ou crítica, entenda. Ela ficou linda. Tchau. Tchau. Obrigado.